Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Uma vez uma senhora chegou pra mim, numa igreja que eu pastorei, não foi na de Goiânia não, foi antes, tá? Vai que tem alguém assistindo, né, do lado de Goiânia. Agora é tarde, né? Pois é, uma vez uma senhora chegou, um tempo desse aí, uma senhora chegou pra mim e disse, pastor, eu queria que o senhor falasse com o meu marido, porque ele tá me traindo. Eu disse, a senhora tem provas? Porque essa é uma acusação muito séria. Não, pastor, eu não entendo, mas o senhor sabe, isso é cor de mulher, intuição. Ele tá me traindo. Minha irmã, a senhora não espera que eu fale com o seu marido com base na sua intuição. Não, não, pastor, pode falar com ele, diga que fui eu que disse ao senhor isso aí. Tá bom. Aí chamei o cidadão. O cidadão veio, era uma pessoa respeitável na igreja, conhecida. Ele não era oficial da igreja, mas era um homem bem conhecido, né, trabalhador, muito honesto, né, a família bem com a esposa, os filhos e tudo. Eu chamei até meio constrangido. Tô até pedindo desculpas pelo senhor estar aqui, mas eu tô fazendo isso a pedido da sua esposa. Ela queria que eu conversasse com o senhor, porque ela tá desconfiada que o senhor tá traindo ela. Pastor, pastor, eu amo a minha mulher. Eu sou fiel à minha mulher desde o dia do casamento. Ela sempre foi desse jeito, quando a gente namorava, lá na mocidade. Eu não podia andar com as outras meninas da mocidade, que ela ficava com ciúme, fazia uma cena. Era sempre, ela foi assim, pastor. Pastor, eu, diante de Deus, eu sou fiel à minha mulher. Nunca traí a minha mulher. Eu disse, tá certo, meu irmão, eu peço desculpas, né. Eu chamei a mulher e disse, olha, eu acho que a senhora tá enganada. Seu marido é um homem fiel e tudo mais. Você sabe que nós, pastor, depois de um tempo atendendo gente no gabinete, a gente desenvolve um sensor de mentiroso. A gente vê quando o cara tá mentindo. O cara, né, ele pisca o olho, balança o beiço, ele tem um tique nervoso. A gente sabe, a gente tem um sensor de mentira. Pastor, depois de alguns anos, ele desenvolve isso. O cara passou no detector. Até um mês depois, quando a mulher trouxe o celular dele com as mensagens da amante. E aí eu chamei o cara de volta. Aí eu disse, meu irmão, você, volta naquele ano, o senhor tá traindo a sua mulher? De jeito nenhum, pastor. Gente, e o cara nem tremiu o beiço. Nem tremiu o beiço. De jeito nenhum, pastor. Nunca fiz isso. Isso aqui, meu irmão, é o quê? Ah, pastor. Isso foi um lápis e tal, me perdoe. Foi um erro, foi um momento de fraqueza na minha vida. Aí me deu aquele tique assim, eu disse, só uma pergunta. Foi a única vez. Ele disse, pastor, já que o senhor perguntou. O cara vinha traindo a mulher há muitos anos. E mentia na cara dura. Ele nem tremia. Nem tremia. A diferença para o diabo, o diabo entra no reino de Deus na frente desse. A diferença do diabo é que o diabo treme. A prova de que ele treme é que quando Jesus encontrou o endemoniado Gadareno, os demônios pensaram que tinha chegado a hora do juízo final em que o Messias haverá de lançar no inferno o diabo e seus anjos para todo o sempre. E aí eles tremeram e eles gritaram. O que é que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Porque eles pensavam que Jesus tinha chegado para lançá-los no inferno. Tanto é que eles gritaram, não nos mandes para o abismo. Jesus, porque não era o tempo, porque Jesus não responde a oração de demônio, porque não era o tempo que permitiu que eles saíssem para os porcos, o que acaba sendo até um incentivo para nós. Se Jesus respondeu aos demônios, quanto mais a sua oração. Então, não desfaleça, irmão. Não desfaleça. Você também pode encontrar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Se o demo encontrou, quanto mais nós podemos encontrar. Mas meu ponto aqui é que eles tremeram. Eles sabiam quem era Jesus e eles tremeram. E o tipo de gente que Tiago está confrontando aqui é gente que professa a cristandade, professa o cristianismo e vive em pecado e nem treme pensando no dia do juízo. Cristo trai a mulher, vive em pornografia, é desonesto nos negócios, guarda mágoa e ódio no coração, é mentiroso e não treme. Diante da perspectiva do juízo, de que há um Deus que está vendo e que vai trazer a juízo toda obra oculta. Creis tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse é o terceiro argumento de Tiago, de que só você dizer que você é crente via igreja, isso não vai salvar você. Vamos para o último ponto, do verso 20 a 26. Aqui Tiago, ele cita dois exemplos do Antigo Testamento, para provar o tema dele aqui. O primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Abraão, está aí do verso 20 até o verso 24, vamos ler. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Abraão era o pai da nação judaica, era o pai de Israel. Abraão era considerado o pai da fé, ele era chamado amigo de Deus. Ele figura na literatura rabínica e na literatura neotestamentária como sendo aquele homem de grande confiança e dedicação a Deus, que ouviu a voz de Deus, creu nas suas promessas, com paciência aguardou o seu cumprimento e recebeu a herança prometida. Abraão é colocado várias vezes no Novo Testamento diante de nós como sendo exemplo de fé, de santidade e de compromisso com Deus. É por isso que Paulo escolheu o exemplo de Abraão para demonstrar o ponto dele. E a demonstração é feita simplesmente observando a sequência dos acontecimentos na vida de Abraão. Paulo conhecia muito bem o livro de Gênesis, que é onde está a história de Abraão, e os seus leitores também, porque eram judeus. E a sequência é essa. Capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz grandes promessas. E entre as promessas que Deus fez, estava a promessa de que de Abraão viria alguém, um descendente, em quem seriam benditas todas as nações da Terra. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão, Abraão crê em Deus, escuta o chamado de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, vai lá com sua família e chega lá na Palestina, não tem um pedaço de terra que é dele, e durante dez anos ele fica ali naquela terra morando em tendas. Até que finalmente, Gênesis 15, Abraão cansa. E ele então pergunta a Deus, Deus aparece uma noite, está em Gênesis 15 isso, Deus aparece uma noite a Abraão e diz assim, olha, eu vou cumprir tudo que eu prometi para você. E Deus disse, Senhor, está mais de dez anos, eu estou ficando velho, e minha mulher é estéreo, e ela está ficando velhinha também. Como é que vai acontecer isso? Quem vai herdar tudo que eu tenha é meu mordomo, Eliezer. Deus disse, não será ele o teu herdeiro, vem cá, chama Abraão, acredito que para fora da tenda, para Abraão poder ver o céu, e diz, conta, devia ser uma noite bonita, uma noite oriental bonita, clara, quantas estrelas se pode? Assim será a tua descendência. E diz lá em Gênesis 15, no verso 6, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi justificado pela fé, ele creu que Deus haveria de cumprir a promessa, e que da sua linhagem, ainda que amortecida, pelo milagre e pelo poder de Deus, viria aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas e salvas, inclusive o próprio Abraão, e ele creu no Messias que haveria de vir, que seria seu filho. Não sabia o nome dele, nós hoje sabemos, mas ele não sabia o nome, mas creu. A fé de Abraão é igual a nossa, nós somos salvos exatamente da mesma forma. Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir, nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Nem Abraão viu o Messias e nem você viu, então é pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Tudo bem, o tempo passa, nasce Isaac. Capítulo 22 de Gênesis, Deus aparece a Abraão, diz, Abraão, quero que você ofereça Isaac como sacrifício no alto do Monte Moriá. Isaac era o herdeiro das promessas. E lá no relato, até para aprofundar a crise, está dito assim, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e o oferece em sacrifício. Lá vai Abraão, acorda cedinho, pega o gimento, bota a lenha, pega Isaac, pega o fogo, pega o cutelo, pega um servo, lá vai, andando para o Monte Moriá. Chega na base do monte, volta para o servo, vira para o servo e diz assim, fica aqui porque eu e o menino vamos adorar e voltaremos, plural, voltaremos, plural. E aí vai subindo. E Isaac subindo o morro e diz, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo aqui as cordas, mas cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Abraão, Deus proverá. Chegou no alto do monte, preparou as pedras, colocou a lenha, amarrou seu filho, pegou o cutelo e ia matar o seu filho. Quando Deus do céu disse, para, agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que tua fé é verdadeira, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, Abraão foi justificado no capítulo 15, mas ele foi declarado justo no capítulo 22, depois que ele fez esta obra, depois que ele obedeceu a Deus, depois que ele deu a Deus o que ele tinha de mais precioso. É isso o ponto de Tiago, o homem não é salvo somente pela fé, mas a fé que produz esse tipo de obediência e compromisso e consagração. A essa altura você já notou que o conceito de obras já mudou. Na primeira parte de Tiago, capítulo 2 aqui, obras é você ajudar quem está com fome e com frio. Mas agora, no caso de Abraão, obras é obediência à vontade de Deus, é você dar a Deus aquilo que você tem de mais precioso. O conceito de obras no Novo Testamento é muito mais amplo do que só fazer caridade. A igreja católica e os espíritas é que se apropriaram disso. Mas no conceito reformado, obras são todas aquelas atitudes em resposta à vontade de Deus que partem de um coração regenerado. E pode incluir ajudar o pobre e o necessitado, mas é muito mais do que isso, como o texto mostra. O argumento, então, de Paulo é esse. Você vê como a fé... Desculpa, aqui o verso 22, ele diz. Você vê como a fé operava juntamente com as suas obras. As duas coisas estão juntas. A fé que salva, ela é acompanhada de santidade, de obediência, de obras, de atitudes. Ela não vem sozinha, ela sempre vem junta. A fé coopera com as obras. E foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu, então, a escritura que diz... Ele está se referindo agora ao verso 15, eu estou lendo o verso 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é a conclusão de Paulo no verso 24? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Assista a pregação completa pelo link na descrição.